Olá, no Jeca Por Aí de hoje eu estou num lugar conceito, super legal, em Porto. É loja de moto, oficina, barbearia, bar, tem muita coisa aqui. Fique ligado nesse vídeo. O senhor tá bom, senhor? Fique ligado nesse vídeo. A entrada da loja já mostra muita, muita variedade. É um conceito que aqui em Portugal até hoje eu não tinha visto e tem de tudo. Tem as motos off-road, tem as motos de dois estilos e também novidades aqui, olha. Much Motorcycles. Olha essa maravilhosa, fanchic, cabaleiro. E aquele seu amigo que não curte muita motocicleta, ele já pode parar aqui nesse pitstop, olha. A oficina, barbearia, tá vendo? Você que é apaixonado por motocicleta, aqui tem diversão o dia inteiro, bem no centro do porto. Olha aí, que tal essa Morini, 500 em uma cilindradas. Olha o peso desse motor, olha. É mais pesado que a língua da minha sogra. Olha aqui, que belezinha a exposição dessas motocicletas. Aí aqui as motos novas. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o Luiz e ele vai falar pra gente. Olha aqui, acessórios, rotas, os fatos, óculos. E Beta, são concessionários oficiais da Beta. Aqui a gente tem uma belíssima RR 300 cilindradas e ali uma Racing 125, as duas, dois tempos. Novidade, ó, fanchic. Essa moto que vai crescer muito no mercado mundial. As motos italianas também, como as Betas. Essa aqui é uma 2,5, capacetes. Vamos dar um giro aqui pela loja e você acompanha. Olá, eu sou o Luiz Magaraes, responsável pela loja, a garagem Central do Porto. A loja é uma loja diferente. É uma loja onde tem motos, bar, parveiro, tatuagens e a oficina, tudo dentro do meu espaço. A loja fica situada na Rua da Algaria, muito perto do centro do Porto. É um espaço diferente, com cerca de 600 metros quadrados, onde tu, portanto, podes vir trazer a moto a fazer a revisão, como comprares uma moto. Somos representantes de 4 marcas, de estilos um bocado diferentes. Temos a oficina multimarca mais dedicada a revisões e substituição, revisões rápidas, óleo de filtro, substituição de calços, pneus. E também temos acessórios, desde capacetes a luvas, material off-road, material citarino, casacos. Também temos uma vertente de roupa, temos algumas parcerias com algumas marcas nacionais e também agora, recentemente, com a Chabon, que é uma marca de produtos em segunda mão. Também para dar alguma sustentabilidade às roupas usadas que nós já não usámos e que até queremos adquirir coisas que já não existem e também é uma forma de sustentabilizar esse material. As 4 marcas que nós temos representadas são a Mutt, Motomorini, Beta e Fantic. A Mutt são Scramblers e Café Racers, entre os 125 e os 250, é uma marca inglesa construída em Birmingham. Temos a Motomorini Italiano, que eu estou em V e agora a sairá a Xscape, que será uma Dual Sport. Depois temos a Beta com as motos de Enduro e Trial. E a Fantic, temos duas vertentes. Temos a Xscape Alerq, que é a versão de estrada, entre as Scramblers, Flat Track. E depois temos a versão de Enduro, agora com os motores e Quadro e Ama. Portanto, são motos... Tentamos ter umas motos diferentes, algumas marcas diferentes e tentamos sempre ter umas motores de qualidade. Também para os nossos produtos caem satisfeitos e também, de alguma forma, levar a nossa loja para os melhores mercados. Também temos o Barbeira a funcionar por marcação, as tatuagens também e a oficina também é sempre por marcação. Barbeira a funcionar por marcação, as tatuagens também é sempre por marcação, as tatuagens também é sempre por marcação, as tatuagens também é sempre por marcação. Tudo aí tem muito da sua mão. O que você procurou colocar aqui para agradar as pessoas? Eu vi que a gente tem espaço para criança lá em cima, tem fliperama ou pebolim, como alguns chamam, tem ali um pequeno bar. Qual foi o seu objetivo ao criar esse ambiente tão agradável para quem é motociclista, que mesmo que não seja para vir comprar alguma coisa, ele vem curtir um lugar muito agradável? Qual foi o seu objetivo nessa decoração? A loja já tinha alguma decoração e depois da minha chegada eu tentei pôr isto um bocadinho também, tentar... 90% das coisas que estão aqui são coisas reaproveitadas, que esse também é o pior da loja. Muitos dos móveis são aproveitados das estruturas das botas, madeiras velhas, móveis velhos, todas as coisas que tentámos reaproveitar. De uma forma também de tentar reaproveitar os recursos, também poupança, como é óbvio, não é? A gente está a reaproveitar os recursos e que as pessoas olhem para as coisas e identifiquem que aquilo já foi outra coisa, também um bocado aplicada da loja. Que é esta confusão visual que depois, no conjunto total, tem a sua graça e é a graça da loja. Por exemplo, uma das últimas coisas que nós conseguimos foi umas cadeiras de uma escola secundária, que é uma coisa que toda a gente, quando se vai sentar, lembra-se porque, independentemente de ter 50 ou 16 anos, as cadeiras são as mesmas e é uma coisa gira que as pessoas identificam logo. Temos aqui coisas que são doadas de clientes e amigos que deixam cá as coisas e nós tentamos com isso fazer a loja. E isso é o giro também das pessoas sempre chegarem aqui e virem que tem coisas deles, não é? Para além de clientes e amigos, também sentem um bocado a loja deles e esse é o nosso primeiro objetivo. Para além de termos os concertos também, a loja não é uma loja de motas, é uma loja de motas e ao mesmo tempo é uma loja para todos, porque nós temos aqui clientes que chegam a comprar a moto, depois virem cá 5 ou 6 vezes e nunca terem pensado se quer comprar uma moto. E acho que isso é o giro, é transformar a ideia das pessoas e trazer pessoas cá que não andam de moto, não gostam, mas também não desgostam. E gostam é do espaço e estarem nesse espaço. E eu acho que o giro é isso e o giro da loja é mesmo isso, é conseguir chegar a todo tipo de pessoas e temos realmente uma zona para as crianças, para que os pais possam estar mais descansados ou tenham um momento de diversão e as crianças estejam entretidas, temos diversões também para crianças. Então tentamos que seja um espaço para a família e principalmente aos chaves é um espaço familiar, sem dúvida. O nosso contacto móvel é o 912-434-206 e o Instagram é o Garagem Central Porto, tanto no Instagram como também no Facebook e as pessoas podem seguir. Nós estamos sempre a atualizar, a post-tórias, vídeos, tentamos sempre, a todos os eventos que fazemos, tentamos ter as fotos, os vídeos e mesmo os produtos que nós temos. Agora também temos o produto Lucioli, que é a causa deste vídeo também. Agora temos um ponto de venda Lucioli, que nessa vertente das Beta e das Fante, portanto tem mais uma coisa por vir cá. São amantes de Enduro, são amantes de Estrada, são amantes de Big Tales, é um espaço para todos. Não são amantes de motos, podem ficar a ser e conhecer a nossa gama de entrada para os motociclistas a 125 nos motos, por isso passem cá, não tenho desculpa para não passar. Então aqui é uma parte superior aqui da loja, onde tem espaço para todo tipo de gente, desde as crianças que podem ficar aqui brincando de colorir as motos. Olha aí, um pebolinho ou um totó, como se diz no Brasil, e essas aqui são as cadeiras das escolas. Olha aí, aqui a gente volta à infância, tá vendo? Olha só, aqui o estúdio de tatuagem, temos ali, olha, uma amiga brasileira, temos aqui a barbearia. Que tal você cortar o cabelo numa loja de moto? Aqui no Porto, olha isso. Tem moto ali dentro também, olha, tem uma motinha ali. Olha aí, o Flipperama, esta Mutt GT SS, sensacional, pintada à mão. Para você que não está muito acostumado, olha, essas motos de flat track não tem freio, não tem travão, olha isso. Nem à frente e costuma não ter atrás também. Olha aí uma casal. Para quem conhece essa moto emblemática aqui de Portugal, o que não falta aqui é diversão. Você pode, você que gosta de moto, vale a pena visitar esse local, olha isso. É um galpão antigo, já com muitos anos de existência, que tem toda a decoração ainda, que remete aos anos antigos. Essa placa aqui, o Luiz me disse que foram tentar retirar para fazer a pintura da parede e a placa que iria até desabar. De tão antiga que é, é a placa original aqui desse galpão, olha só. Ou seja, aqui a gasolina cheira há muitos anos. Olha, que oficina preparada para trabalhar todo tipo de moto. Desde as off-road, as motocitadinas, tem a área de limpeza aqui, olha. E por todo canto você encontra lembranças de situações antigas, tá vendo? Até as placas remetem ao saudosismo. Então é uma energia muito interessante aqui em Porto. Você está perto, está na região, vem conhecer aqui a garagem central do Porto. E eu vou despedindo do Luiz. Valeu, Luiz. Obrigado, viu? Até a próxima. É isso, espero que você tenha curtido. E a gente se encontra no próximo Jeca por aí, tá bom? Inscreva-se no canal, mande um abraço aí para a gente. Fale de onde você está assistindo o canal do Jeca. E eu te vejo em mais um novo lugar do motociclismo aqui em Portugal e na Europa. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo.